Olá, meu nome é Flávia Bezerra de Menezes Irata Vale e eu sou professora do Departamento de Letras da área de Linguística e Língua Portuguesa. A minha pesquisa sempre se encaminhou para os estudos de descrição do português com base numa corrente teórica que é a teoria da gramática funcional. Essa teoria é importante porque ela prevê que a descrição seja feita de dados de língua em uso. Ou seja, a gente tem que considerar todas as questões relacionadas à situação comunicativa. Para quem eu falo, com quem eu falo, em qual situação comunicativa e principalmente qual é a minha intenção quando eu uso qualquer língua, seja o português, o inglês ou qualquer língua natural. Sempre trabalhei com fenômenos que, entre aspas, escapavam daquilo que é ditado pelas gramáticas normativas, pelas gramáticas de referência. Ou seja, fenômenos que não são prototípicos. Embora eles sejam bastante usados e tenham muita frequência em diversos gêneros textuais, escritos ou falados. Mais recentemente, eu tenho trabalhado em projetos com apoio da FAPESP a respeito de construções que a gente chama de construções insubordinadas. Parece que é um termo muito difícil, mas, na verdade, se a gente lembrar um pouquinho da gramática, são orações, são construções que são usadas sem uma oração principal. Como, por exemplo, construções condicionais do tipo, se eu tivesse dinheiro, se, ao menos, as coisas melhorassem, ou, então, construções encabeçadas pelo quê, pela conjunção quê, que expressam um desejo. Como, por exemplo, que você tenha saúde, que você seja feliz, que as coisas mudem muito proximamente no país. Essas construções, elas são importantes porque elas revelam um tipo de uso bastante dinâmico da língua. e mostram como as línguas vão mudando ao longo do tempo. A gente tinha usos de orações completas, com uma oração principal e uma oração subordinada, e, ao longo do tempo, essas construções vão se especializando para expressar sentidos específicos. No caso, por exemplo, das construções condicionais com o C, elas expressam desejos, elas expressam, inclusive, ordens, elas expressam um tipo de refutação em relação ao que foi dito. No caso das orações com o quê, elas sempre são usadas para expressar valores de desejo, mas também são usadas em respostas. Como, por exemplo, se eu pergunto alguma coisa e a resposta é começada com o quê. Então, por exemplo, eu disse que ia chover hoje e o meu interlocutor pergunta que vai chover hoje? Então, esse é um tipo de funcionamento muito dinâmico da língua, que tem a ver com a interlocução. E o funcionalismo é importante por quê? Ele é importante porque ele dá conta de fenômenos que são, como eu disse anteriormente, bastante utilizados na língua, mas que não são tratados nas gramáticas e, por consequência, não são abordados no ensino de língua portuguesa, que é o nosso foco aqui também no departamento de letras. A gente tem o curso de licenciatura e esse tipo de entendimento é muito importante para os nossos estudantes, no sentido de explicar que a língua não é algo fechado, algo monolítico, que nunca muda, mas que, ao contrário, está sempre em movimento, está sempre sujeito à variação e mudança. Então, quando a gente pensa que nas escolas a gente deveria só tratar do português padrão, esse tipo de trabalho vem para desafiar essas crenças que são, de certa maneira, bastante arraigadas pela nossa colonização, pelo fato de que a gente ainda usa o português normativo, como se fosse o português de Portugal, e também porque as nossas gramáticas ainda seguem uma norma que não é a norma exatamente do português brasileiro. Então, em tempos de meios digitais, em tempos de uma maior... dos desafios da comunicação, a gente levar em conta esses fenômenos na descrição e no entendimento do português são muito importantes. Então, para encerrar, eu dou outros exemplos de trabalhos que são desenvolvidos sobre a minha orientação. Sempre assim, pensando no não canônico da língua, orientei pesquisas sobre construções com o CIPA, CIPA eu vou, sobre construções meméticas, os memes da internet, e como explicar eles do ponto de vista gramatical, porque isso é importante, a gente faz gramática da língua, construções com o só que não, que expressam ironia e ponto de vista, entre várias outras. Música